Fala pessoal, tudo certo? O Nasso, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos à nossa segunda parte aqui da demo de Final Fantasy VII. Bora continuar aqui com o Claudio, a Jessie e esse aqui é o Barrett. É um cara que é bastante casca grossa e também nada amigável. No último episódio a gente derrotou um robozão aqui corredor A, se não estou enganado o nome dele. Bora continuar? Que a gatíssima Jessie que está aqui na frente. Vê se tem alguma coisa aqui para a gente pegar. Não abre essa porta. Ali está o reator embaixo? Arme o explosivo. O diabos é maco, né? Uma poção. Estou precisando de poção. Vou botar mais uma. Muito bem. Mais uma caixa aqui para a gente pegar. Turfo de Pena de Fênix, mais um. Vamos lá. Tudo muito massa, muito bonito. Eita, o tanto de soldados. São soldados ali, drones. Do outro lado. Também tem, ó. Pegar isso aqui quanto o Garrett. Ai. Vamos aí. Pronto. Acabou-se. Pro outro lado ali vai ter mais drones, ó. Pegar isso. Pronto. Pronto. Jogar um foguinho nesse aqui. Só o que eu tenho, né? Ali, ó. Ó, cara. Já era também. Frasco de éter. Já peguei tudo. Pra onde que a gente tem que ir? Tem uma escada bem aqui. Núcleo do reator de maco 1. Núcleo do reator de maco 1. Maravilha. Galera, espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio. Se você não viu o episódio, se você não viu o episódio, dá uma conferida aí, o primeiro episódio desta demo, e também a nossa série de Final Fantasy XV, foi muito bacana do Noctis, com a sua turma, seus amigos. E no canal, dá uma conferida. E no canal, dá uma conferida. Prova para mim que você é o cara que o Tifa diz que você é. Que você é um de nós. Nunca disse que eu era. Eu estou aqui apenas para o dinheiro. O dinheiro. Então, faça o trabalho. O que está errado? Você lembrou? Eu estou bem. O que é o timer? Você vai falar, Merc. 20 minutos, 30 minutos. Ah, vamos colocar 20 aqui, vai. De repente, a gente não sai vivo daqui. Dá para botar 30, não? Dá para botar 30, não? Descobre. Descobre. Mágica de fogo. Não há outra opção. Habilidade, magia, fogo no rabo desse bicho aqui. Pegou? 200. Sai de perto. Ui. Deixa eu usar aqui. Uma cura já. Não deu? Não, não tem. Ui. Nós não temos o que. Eu não disse para você usar mágica? Eu pensava que você era foda. Faça o que você quiser. Faça isso. Precisa fazer algo sobre essas ruas. Eu vi agora. Aí. Tome. Dá para ir mais uma vez. Eita! Certos inimigos podem realizar ataques imbloqueáveis que restringem membros do grupo. Caso seu personagem fique restrito, você não poderá agir. Troque rapidamente para outro personagem. Tá! Toma! Aí! Não há algo que você quer dizer para você também? Aí! Olá! Use poções e magias de cura para recuperar PV, pois o jogo termina quando todos os membros do grupo ficam com zero de vida. Certo! Mágica de luz? Você nem sabe como usar materiais? Claro que eu não sei como usar materiais! Claro que eu não sei como usar materiais! Claro que eu não sei como usar materiais! Tá quase, velho! Quase indo para o saco. Usar no Barat. E usar no Cloud de novo. Não dá? Aí! Toma! 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 Tem never seen this defense? Ai, ai, ai! Dá pra defender, cara? Assim? Ui! Poção no Barret, ó. Caramba! Ai! O que que ele tem que fazer? Valentim, impulso. O Barret tá quase morrendo. Ataque-o da trás. Ei, soldier boy. Conte-me o que você tem. Ai! Caramba! Ué, velho, ele não pode... Lá vai ele ali. O Barret tá quase indo pro saco. Não pode! Vamos! Ai, cara, como é que eu me defino disso? Toma Oh, cara Opa Aí Mais item de cura Curar, curar não dá Toma Qual a habilidade dele? Pé de aço Toma Aí Esparo focado Eita, cara Peraí, peraí, peraí Cadê o Cloud? Seu O Isparo Oi! Mais poção aqui para o Claudio. Toma! Que isso? Sua barra de limite enche quando você sofre dano e atordou inimigos. Tá, mas não estou nem conseguindo atordoar ele. Esparo focado. Tô indo é pro... que limite? Orbe Explosivo. Não tem nada mais do que você irá fazer. Eu não vou fazer o maluco. Eu não vou fazer o maluco. Sim, filho! Agora é a nossa chance. Dê-lhe tudo que você tem. Não vou fazer o maluco. Não vou fazer nada. O que foi agora? Ui! Mais poção, cara. Olha nós dois aí como é que tá. Pegue o cobre detrás do desfile. Isso vai fazer. Você poderia continuar. Se eu me encerrolar, está aberto. Vamos lá. Esparo. Ai, ai, ai. Limite, o que é isso aqui? IMPUX FOCADE DELE Ei, está fazendo essa coisa de novo! Veja o cobertor e pulsar em baixo... Rilhe, uma vez, uma vez! Deve ter terminado com esse clipe... Sua direita agora, antes que ele nos suje de novo! Tem que ir de novo Mais uma peninha Sai Bora cara Outro cruzado Não deu nada Morreu Usar mais uma peninha Caramba Por que que eu não posso Utilizar mais Eu vou pro saco também Uma granada nele lá É possível que não É possível que não Vamos lá Já vou morrer de novo Disparo vai Atordoamento Atordoamento Você é de verdade Você tem que me voltar Toda vez Agora Não tem que ir de novo Não tem que ir de novo Ah que pitomba Vamos lá Beleza Eu cheguei Cheguei onde eu tava Onde eu morri Para esse camarada Estou melhor Porque estou jogando Mais com o Cloud Oh hey O que você está fazendo agora? O Renato Reparei você Caramba Você tem que pegar a sua habilidade. Ah, eu estou bem perto de você, Mercado. Ai! Toma! Ai, ai, ai! Ok! Vai! Vai! Quase! Ai, sai, sai! Caramba! Precisa mais uma poção. Não deu. Tome. Me cura ai, querido. Tome. Você vai morrer, hein? E esse é o problema. Beleza. Você vai morrer, hein? Sai! Ai, atordoamento. Tome. 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 Já era! Sentinério escorpião. Foi pro saco. Maravilha. Ah, não. Mais um. Garantinho. Foi pro saco. Ah, você ouviu isso? O maldito coisa te mostrou como é feito! Vamos, temos que ir. É Barrett, né? Acho que é Barrett. Vamos correr de volta. Cadê ele? Aí, já foi, né? Subi. O Barrett me deixou para trás e me deixou à mercê dos drones. Aqui ele já. Cadê a Jessie? É Jessie? Onde que eu tenho que ir para cá? Você está bem? Estou bem? Estou bem? Help uma garota, por favor? Meu herói! Ei! Nós vamos ligar lá! Olhe por Jessie! Venha aqui! Bora! Encontre-se com o Barrett. Vou pegar o que tiver aqui. Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então, vou pegar a caixinha aqui, duas poções. Utilizei bem menos do que da primeira vez. É porque eu estava indo com o Barrett, né? Na verdade, tinha que ir com o Cloud, que tem os ataques bem melhores, bem mais pesados. Tenha que me concentrado! Eu vou fracassar se eu não falo! Outro da sua vez. Outro da sua vez. Barrett! Eu tenho que ir! Nos encontrar um caminho fora daqui! Mas então... Não se preocupe! Eu vou ficar bem! Eu tenho o Soldier Board comigo! Exit! Estamos nós dois de novo! Eles estão aqui! Pegue eles! Nós não temos tempo para esse cara! O Globo está caindo! Então, já era! Pronto! Ah, tem mais esse aqui! Você não parece tão bom! Para cá! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Ah, de novo! De novo! Tome! 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 De novo! Beleza! Toma Aí Deixa eu utilizar aqui Mais uma poção no Cloud Que está bem embaixo Toma Outro varredor aí Tome Já era? Já Mais um varredor Para o saco Agora a gente volta lá para cima Bora correr Aí É aqui Pronto Corre menino Corre menino Mais caixas aqui Para cá O Barrett está indo para o saco Espera aí Ah não O Barrett está cheio Toma Aí Tropa blindada Para cá E outro Aí Agora o Cloud Que está precisando de poção Bora Barrett Caramba Agir de fogo Nesse camaradinho Ali Caramba Não Ali Aí Tudo bem Caramba 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 Estamos dando uma sova Já era Vou dar uma magiazinha nele lá Tudo bem Chegamos ao elevador Aê garoto Aê garoto Pelo menos a missão foi concluída Eita Vai explodir tudo Agora Não vai deixar rastros Autodestruição total Autodestruição total Vamos 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 E... A porta está aberta! Pega o tempo, pessoal! Você pode andar? Se eu não pudesse, acredite-me, você seria o primeiro a saber. Eu vou tomar isso como um sim. O que? Cláudio! Ok, isso foi bastante legal. Ok, vamos lá! O reator já era. Olha a mocinha lá do começo. Eu acho que já é apresentando como vai ser o jogo de verdade, né? Que virá por aí. Final Fantasy VII Remake, galera! É isso! Seleção é a versão para comprar, só que não, agora não voltar. E aí voltamos para a tela inicial, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei demais, demais mesmo, desse início aqui, dessa demo, e com certeza o jogo vai ter muita coisa para a gente fazer, uma área imensa, né? Se for a área dessa cidade mesmo, cara, vai ser demais, vai ser demais, velho! Muito bom! Inimigos aí à torta e à direita, bosses também, como tinha no Final Fantasy XV, né? Mais uma vez, se você não viu, dá uma conferida aí no nosso canal, dá uma pesquisada, vou deixar aí para você não ter trabalho, vou deixar aí na descrição do vídeo e também no card, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, Final Fantasy VII Remake está aí às portas, né? Esse ano de 2020 sai para todos nós jogarmos, tá bom? Vou ficar por aqui, eu gostei, espero que você tenha gostado, se gostou deixa o teu like, compartilha com os teus amigos esse vídeo, compartilha o nosso canal, tá bom? Para que mais pessoas conheçam o nosso canal, o nosso trabalho, não se esquece de deixar o comentário, gosto de ler e respondo todos os comentários que mandam. E se você não é inscrito e viu esse vídeo e gostou, deixa aí a tua inscrição também e o dedo na notificação para receber as notificações dos nossos novos vídeos. A gente se vê, forte abraço, até o próximo vídeo, falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho